Música Bola rolando No estádio Amigão Vem tocando com Tiago Santos Fez o lançamento de fiada de bola na ponta direita Agora na canhota Fez o giro, dominou, bateu cruzado Diego bateu O goleiro Bateu a bola pra fora Em linha de fundo, escanteio agora Levantamento de bola para a grande área Corta o Serra Branca, bola desviada Pra fora Davi Ceará Levantou a bola para a grande área Soltou o goleiro dentro do gol Cortou a zaga do alto Léo dominou lá do outro lado Agora tocou com o Denis, vai tentar o cruzamento Vem equipe do Auto Esporte Cortou na esquerda Bom momento, a bola tocada na direita Defendeu o goleiro Santos no centro da meta É contra a carga do Tiago A equipe do Auto Esporte vai tocando em pé em pé E vai de área, dominou, bateu cruzado Defendeu ali O petardo do Leão Camisa número 7 do Auto Esporte Um defesaço Neste primeiro tempo Também achei que era falta pra cartão e lá vem o Serra Branca Ó o Serra Branca Com o Rogério Rogério na esquerda Vai tentando O Davi Ceará No cruzamento A bola tocada pra fora Sem perigo Tiro de meta Dá a linha de fundo Vai cruzar A bola pra grande área Cruzou Tocou de cabeça Cortou na pique na área Pode ser a chance A bola desviada Gol O Rogério Do Serra Branca Rogério Camisa número 7 A falha do Auto Esporte O Rogério Bateu Contra a meta do goleiro Jean Você corte no replay aí A jogada De quem culminou no gol Primeiro da partida Rogério Vira o corpo Bateu no canto direito Inferior A bola foi morrendo No fundo do gol Do goleiro Jean Está aberto o marcador Exatamente aos 36 minutos Do primeiro tempo de partida Rogério É o nome da fera Diego Para a cobrança Da falta Autorizado Disparou Defendeu Cato Firme Arredonda O goleiro Maltos E garantiu Placar de 1 a 0 Para o Serra Lateral Tem pressa A equipe do Auto Esporte Cai nos pés do Leandro Disparou De longe Defendeu O goleiro Maltos Escanteio Felipe Felipe para a cobrança Cruzou Para a grande área De cabeça Gol Do Auto Esporte Henrique Marinho Marinho Camisa Número 4 De cabeça Meteu Para o fundo Do gol Do Maltos Está empatada A partida Aos 20 minutos Do segundo tempo Marinho Número da fera Camisa 4 Então tem que ficar atento Se não quiser levar a virada E aí sim Se levar a virada Entra na zona de rebaixamento Ainda hoje E adia a sua primeira vitória No campeonato Olha o Auto Esporte Involve a área Pode ser a chance Da virada De blu A bola tocada Gol Do Auto Esporte Kiko Na investida Pela direita Kiko Meteu o cruzado Rasteiro Queimando a grama A bola foi Para o fundo Do gol Do goleiro Maltos Vira Vira No estádio Migão Dois Para o Auto Esporte Kiko É o nome da fera Onze A camisa dele Kiko Camisa 11 Fez a festa Da torcida automobilista Aqui em Campina Grande Aos 25 minutos Deste primeiro tempo Mal comemorava O primeiro gol De empate Agora o gol Da virada Tocou Dá um chutaço Lá pra frente Corta a zaga Do Auto Esporte Recuperou Davi Ceará Soltamento Pela direita Rogério Defendeu Soprou Na pica Na área Vai marcar Bola tocada Pro gol Gol Do Serra Branca Vitinho Vitinho No lance Quase que perdido Bateu contra a meta do goleiro Giam Bola tocada Pro fundo Do gol Está marcado O gol De empate Você Reveu Lança Ali Vitinho Camisa 20 Goleiro bateu roupa Na segunda oportunidade Vitinho Esperto Quase que Debaixo Da rede Sem ângulo A bola foi No canto Inferior Esquerdo Pro fundo Do gol Está empatada A partida Agora o empate É mais do que lucro Pro alto esporte Que vai ter que se defender De todas as formas Pra não tomar essa virada Bateu Serra Branca Defesa Sensacional Volta Para o Serra Branca Estamos No finalzinho Do jogo Cruzamento De bola Para a grande área Desviada Sobrou Pode ser a chance Bateu na trave Sobrou Bateu de cabeça É gol Gol Do Serra Branca Jogando Numa jogada sensacional Bola tocada Ali pelo João Vitor Camisa Seis Estava escancarado A meta do goleiro Jean Ele não teve O que fazer A não ser Empurrar de cabeça Pro fundo Do gol E dá vitória Praticamente Ao Serra Branca O alto esporte Com esse resultado É o primeiro clube Rebaixado A segunda divisão Do estadual Do ano que vem A pita Pela última vez Erque o braço Final de jogo Jogo sensacional E emocionante Cinco gols Três para o Serra Branca Dois para o alto esporte Moza Oi Só por aqui Do João Vitor O herói O herói Eu entrevistei ele Contra o jogo Do Botafogo Ele fez aquele gol De empate No finalzinho Ali de cabeça A cabeça dele Mais uma vez Resolveu hoje Primeira vitória Do Serra Branca Uma vitória Que a gente falava Dá um alívio Porque tirou Um concorrente Contra o rebaixamento Ali Dá para respirar Na tabela Que gol Importante Fala aí um pouco Sobre essa partida Mostra o que foi De tanto vira-vira Cara Graças a Deus Eu acabei de falar Para os meus companheiros A bola está me procurando Eu não sei o que é Mas assim Ultimamente estou com sorte A bola vem Eu estou ali Ela vem em mim Só faço O papel de cabecear Graças a Deus A gente está com o pé Já Fora do rebaixamento Agora Dependendo do jogo Do Queimadense E Nacional Se o Queimadense perder A gente já escapa Do rebaixamento Muito feliz Agora é só Concluir o campeonato E deixar o Serra Branca Onde ele merece estar Que é a primeira divisão Está aí Vamos deixar o João Comemorado Com a torcida Com os colegas lá Parabéns João Pelo gol Pela vitória E se aproximar também Do treinador Da equipe Do Auto Esporte Sobre esse rebaixamento A gente falava no início Que era vencer Ou vencer hoje Para o Auto Esporte Um jogo bastante intenso O Auto Esporte A certo ponto Heróico Conseguiu uma virada Parecia que Por hoje não Mas infelizmente Conseguiu levar Dois gols Levar uma virada E concretizar O rebaixamento O que pensar Repensar Para a próxima temporada E reerguer A equipe do Auto Esporte Que tem tradição No campeonato pré-ibano É Nem muito o que falar O sentimento Que o torcedor Está sentindo agora Eu estou sentindo também Porque fui eu Que trouxe o Auto De volta A primeira divisão Lutamos até o fim Brigamos Dominamos maior parte Do jogo E infelizmente Agora no final Depois do 3x2 Perdemos o controle emocional Até pela situação Que a gente vive Os meninos Foram aguerridos Tentamos Lutamos Não tenho o que dizer Se alguém Disser que hoje A gente não tentou Que a equipe Não teve espírito Que não tentou Fugir do rebaixamento É mentira Mas Felizmente A gente não pode Recuperar pontos Que foram perdidos Lá atrás E aí Chega numa situação Como essa Precisando vencer Fora de casa Contra uma equipe Que tem um Tem um poderio financeiro Um pouco melhor Do que o nosso Mas jogamos De igual para igual Lideramos o placar Infelizmente No fim O resultado Não foi o que a gente queria E agora É repensar E replanejar Não foi o que a gente queria Não foi o que a gente queria Não foi o que a gente queria